O que você gosta mais aqui em função da memória musical? Assim que você fala, pô, quando eu cantei isso em tal lugar, assim, as pessoas reagiam assim, antes de você ser famosa internacional, né? Essa música eu tenho uma recordação muito boa dela, sempre, de repente ia ser só, muito bonito. Agora, já o Devolvi, que é a gravação original da Núbia Lafayette, minha tia cantava no rádio. E meu avô... Irmão do seu pai? Irmão da minha mãe. E quando meu avô descobriu, arrancou ela pelas orelhas. Já o Valdique, quer dizer, o Tortugas de Amor, que é do Valdique, a gravação do Valdique, era o som que atravessava as noites de Belém, né? Porque eu morava aqui, assim, aqui era o bairro dos Bordéis, né? A Condor. E ali era o bairro da Pedreira, o bairro do Samba e do Amor. Então, aqui tinha os sonoros dos Bordéis altos, né? E lá os sonoros da família, altíssimos também. Então, isso cruzava as noites de Belém. Então, o Valdique na veia, né? Essa música, por exemplo, eu cantava em Salinas. O Amor em Paz e Precisa Bender a Ser Só, é exatamente como se eu estivesse embaixo de um coqueiro, na minha adolescência, numa praia chamada Salinópolis, meu primo tocando violão, um tocando percussão, o outro cantando. Então, foi muito prazeroso fazer esse disco, né? Quer dizer, esse é um disco de memória, porque você tem 21 CDs, quer dizer, é a obra. São 25 anos de carreira, mas aí é antes de eu ser cantora. Estou vendo você, você teve muito portuguesa, algum... Eu estou há quatro anos mais em Portugal do Brasil. Agora está bem espanhola também. Aí é, sevilhana. É, sevilhana. Eu tenho um pezinho aí nos ciganos, com certeza, com um bom vermelho, uma flor, são imbatíveis. E esse disco nasceu, a concepção dele veio de Sevilha. Eu estava em Sevilha com minha filha e foi esse espetáculo da Dulce Ponte, o espetáculo da Sinfônica de Sevilha, com a obra do Eni Morricone e a Dulce Ponte, que é uma cantora portuguesa maravilhosa, solista, uma das solistas. E quando eu ouvi a orquestra da Sinfônica tocando, eu digo, o mínimo que eu quero é isso, uma Sinfônica. A gravadora quase cai dura, mas fizemos. O orçamento explodiu três vezes. Rafaia, você continua em Portugal? Estou lá e cá, lá e cá. Eu daqui, eu cheguei de Portugal semana passada, que foi fazer a campanha... Eu fui fazer, conversar com as pessoas todas, fazer o projeto de lançamento do disco lá. Estou aqui no Brasil agora, faço o lançamento do disco, faço o show do Tom Brasil dia 10 e 11 de novembro, faço o Rio 16, 17 e 18 de novembro, do Garden Hall, e dia 23 volto a Portugal fazer o lançamento lá. Aí volto pra cá, princípio de dezembro, pra fazer o show de final de ano, convenção, essas coisas todas, né? E retomamos a turnê em março do ano que vem. Aí esse vai ser o CD... Esse é o carro ché, esse é o CD da turnê. O show direcionando Falabella e da Mané Carlin Barbosa. Tá muito bonito o CD, eu gosto muito desse disco. Não, e depois tem tudo aqui, né? Tudo. De ponta a ponta. E a minha memória do rádio, entendeu, Ney? Porque o rádio é fabuloso, né? O rádio é aquele grande companheiro, aquele que te acompanha em todo lugar, no carro, no carro, na rua, na fazenda, numa casinha de sapé. Meu nome é ninguém, olha aqui, ninguém chora por mim. Cansei de lhe devolver, foi assim. Então você vai escolher uma para encerrar. Você vai fazer uma capelinha aqui para encantar e aquecer os corações na madrugada do SBT. É, de uma capela. Se você crê em Deus, erga as mãos para os céus e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer acertou na cabeça. Eu sou sua alma gêmea, sou sua fêmea, seu pai, sua irmã. Eu sou seu incesto, sou igual a você. Eu nasci para você, eu não presto. Eu não presto, traz, sueira e vulgar. Sou sem nome, sem lar. Sou aquela, eu sou filha da rua.